Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Juliano Pisserado, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Nunes Salesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O quarto Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, CIT, propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderada e para quem, claro, pretende estar em constante evolução. Trago hoje aí a vocês um imenso prazer, um ex-aluno nosso de graduação da Engenharia Civil, que depois eu vou deixar ele falar mais sobre ele, que ele tem muita coisa pra contar. Vinícius Faldão, né, inclusive aqui conosco também o nosso professor da casa, professor engenheiro Jefferson Maico, que vai nos ajudar como mediador. Então, Vinícius, obrigado, cara, pela oportunidade, obrigado por abrir sua agenda, obrigado aí por todo o carinho e atenção que você tem com o Nunes Salesiano e, em breve, Vinícius vai estar aí também, dando mais informações de forma presencial. Então, aguarde, Vinícius, obrigado, cara, seja bem-vindo, a palavra é sua. Eu que agradeço, prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência de projetos com o Congresso, né. Então, assim como foi, meu nome é Vinícius, eu sou formado no Nunes Salesiano de Aracatuba, formei na primeira turma em 2015, junto com o professor Maico. Depois da minha formação, eu concluí um curso de especialização pelo INVEC em estruturas de concreto e fundação. Então, assim, desde a minha graduação, sempre eu tive muito interesse pela área de estruturas, né. Eu fiz iniciação científica e sempre procurei estudar bastante essa área. Aí, assim que eu fui, que eu formei, que eu comecei a iniciação, a especialização no INVEC, eu iniciei minha carreira na área de projetos. Eu fui pra Curitiba, onde eu comecei a trabalhar na AES Estruturas, que é um grande escritório de Curitiba, bem renomado, um escritório com mais de 50 anos de existência, com grandes profissionais que participaram de diversos projetos de renome no Brasil, como estádios de futebol, ou edifícios de grande porte. Então, lá eu comecei a ter o meu primeiro contato com a parte de estrutura, né, junto com o engenheiro Chile, o engenheiro Aurélio. Eu fiquei um tempo lá, enquanto eu estava fazendo minha graduação, desenvolvi diversos projetos, desde protegido, pré-moldado, residências, né. Trabalhei em alguns edifícios elevados também, com 40 pavimentos, por exemplo. Então, foi o meu primeiro contato com estruturas. Logo após a AES, eu acabei saindo de lá, eu fui pra Protendit, que é uma empresa de pré-moldado, com bastante foco na proteção. Também é uma empresa bem renomada no âmbito nacional, ela tem mais de 50 anos de existência, inclusive é uma das empresas que trouxe a proteção pro Brasil, assim, uma das primeiras peças protegidas do Brasil, como estafas protegidas, ela que trouxe essa tecnologia e implementou no país, né. E hoje ela está até hoje atuando aí, então eu tenho uma sede em São Paulo e em São João do Rio Preto, onde eu trabalhava, né. Nesse meio tempo, ao mesmo tempo que eu trabalhava na Protendit, eu fui montando o meu escritório de projetos, que é a FKX Projetos Estruturais, e junto com o sócio meu, o engenheiro Marcos, que também é domo e salesiano. E hoje a gente é formado por uma equipe de cinco profissionais, né, de engenheiros. A gente desenvolve projetos em todo o Brasil, a gente tem mais de 200 obras já executadas, em diversos tipos de estruturas, protendidas, concreto armado, bubble deck, residências, comercial, e muita parte industrial também, de pré-moldado. Eu tenho já nove anos, então, experiência na área de projetos estruturais, e hoje a gente vai estar um pouquinho discutindo uma parte do projeto estrutural, que é a proteção, que é um dos aspectos que eu me aprofundei bastante, a gente tem bastante obra nesse segmento. A ideia da palestra hoje é falar um pouquinho sobre o protendido, né, o que ele é, onde a gente pode aplicar, os tipos de proteção que a gente tem, né, basicamente a gente tem três métodos executivos de proteção, e mostrar um pouquinho, assim, aonde usar cada método, o porquê de cada método, né, como cada método funciona. Então, assim, ó, pra começar sobre proteção, a gente tem que pensar na estrutura, né, a gente sabe que estruturas hoje é composta, basicamente, de pilar com viga e laje, né. Quando se trata de pilar, o pilar trabalha com a compressão, né, e a gente sabe que o concreto é um elemento que resiste muito bem à compressão. Então, tá ok, né. Agora, quando a gente parte pra peças como vigas e lajas, a gente tá trabalhando com elementos à flexão. Na flexão, a gente tem alguns probleminhas, que o concreto sozinho não resolve, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas o que que é? Na flexão, a gente começa a aparecer trações no elemento, né, devido ao binário de flexão. E a gente sabe que o concreto, ele não é bom pra tração, né. E também a gente começa a ter problemas de deformação, com vãos, né. Aí a gente é obrigado a trabalhar com peças mais robustas pra vencer o vão, e aí que entra a proteção. Então a proteção vai entrar nessa parte das flexões, principalmente das nossas estruturas, pra ajudar nas deformações, né. A gente vai ver o porquê que ela ajuda na deformação. E também ajudar em trabalhar com peças mais esbeltas. Então, assim, eu vou vencer um vão de 10 metros. Se eu for fazer uma viga de concreto armado, eu vou ser obrigado a trabalhar com a peça mais robusta, quanto maior, por o meu vão, né. Na proteção, a gente consegue, às vezes, trabalhar com peças mais esbeltas, vencer grandes vãos, e até de forma mais econômica. Então, voltando pra teoria de concreto, de flexão, vamos entender um pouquinho como que funciona a flexão, como que funciona uma viga, e aí a gente vai entender aonde que a proteção vai entrar nesse sistema. Então, assim, quando a gente tem uma viga, ou uma laje biapoiada, por exemplo, nesse modelo, a gente vai ter compressão na parte superior, e tração na parte inferior. Então, imagina, quando a viga tende a deformar, a parte inferior quer esticar, e a parte superior quer comprimir, né. A compressão em cima, beleza, o concreto, ele suporta. Já a tração embaixo, o concreto, ele não tem uma resistência adequada, na mesma proporção que a compressão. Então, ele vai sofrer uma ruptura embaixo por tração, né. Uma ruptura brusca, ainda isso que é o pior. Então, aí que entra o concreto armado. Então, na teoria do concreto armado, a parte superior da viga pega a compressão, e a parte inferior pega a tração, formando o equilíbrio do binário, e resistindo, né, aos esforços solicitantes. Aí, lá no passado, teve-se uma ideia. Então, peraí, se o meu problema é tração, no concreto, como que eu posso fazer algum sistema que eu tente eliminar essa tração, ou reduzir? E aí, você pensou o seguinte, um exemplo bem simples. Se a peça está querendo deformar e abrir, e se eu pudesse, de alguma forma, apertar ela novamente, principalmente na face inferior? Então, foi aí que foi a primeira sacada da proteção, bem no passado. Qual que foi a ideia? A ideia foi fazer o seguinte, ao invés do ferro, a gente deixar ele passivo dentro do concreto, deixar ele trabalhar, a gente iria introduzir uma força antes do trabalho do desenvolvimento da peça. Então, imagine um elástico, pode ser um elástico de dinheiro, se a gente puxasse esse elástico, tracionasse ele, depois soltasse. A hora que a gente soltasse, e travasse ele nas pontas, ele ia querer apertar essa peça, gerando uma compressão na peça. Ao gerar essa compressão, as trações inferiores da viga seriam aliviadas. E, com isso, a gente conseguiria várias vantagens, como vencer grandes vãos, o alívio de tração, reduzindo o aço, e questões de contra-flecha, porque, quando a gente aperta para baixo, a peça tende, igual nesse desenho que a gente vê na imagem aqui, ela tende a suspender, que a gente chama de contra-flecha. Por que dá essa contra-flecha? Então, vejamos, a força entrou na face inferior, fora do eixo de excentricidade da peça, fora do CG. Ao entrar nessa força aqui, tende-se a gerar um momento contrário à gravidade, e a peça cria, sim, uma contra-flecha. Isso vai ajudar a gente, principalmente, a vencer grandes vãos, porque a gente vai reduzir a deformação. Porque, para a peça voltar para o estado zero, ela vai ter que, pelo menos, neutralizar o esforço que a proteção já gerou na peça. Então, é muito comum, quando você for em uma fábrica de pré-fabricado, você vê as peças lá no chão, você já vai ver que todas as peças estão abauladas, estão com uma contra-flecha. E essa contra-flecha já vai ajudar, de certa forma, na hora que entrar a carga na estrutura, ela ainda tem uma certa parcela de carga, até ela zerar, para daí ela começar a deformar para baixo. Então, essa é uma das grandes vantagens da introdução da força de proteção no elemento. Por isso que a força de proteção, a gente vai ver mais para frente, é que a gente sempre trabalha com ela excêntrica. Então, a gente não trabalha com ela no CG da peça, a gente trabalha ou na face inferior, ou no balanço na face superior, ou, em alguns casos, a gente faz até a curvatura do momento, para fazer esse equilíbrio, que é como se fosse uma força contra a força que vai atuar na peça. Então, aqui a gente tem um diagrama, mostrando mais ou menos o que eu comentei. Então, tínhamos o diagrama original de compressão e tração, e aí, aplicando-se um diagrama de compressão mais um compressão invertido, por conta da excentricidade da peça, que é força vezes braço de alavanca. A peça, no final, que ela tinha tração na borda inferior, ela zerou a tração, virou até tudo compressão. Então, olha que maravilha, a gente consegue pegar uma viva, que a princípio ela trabalhava na compressão, que é bom para o concreto, mas na tração, que é ruim. E a gente transforma, com a proteção, um elemento que trabalha 100% comprimido. Não é em todos os casos que a gente vai conseguir deixar 100% comprimido. Ou a gente vai deixar 100%, ou vai conseguir aliviar significativamente a tração. Outro sistema de proteção bem interessante, que a gente vai ver mais à frente, que pode ser utilizado também, é o cabo curvo. O cabo curvo, ele aplica mais uma vantagem no sistema. Então, a gente viu que, quando a gente coloca o cabo excêntrico, embaixo, pela essa regrinha, a gente tem a reação. Força vezes o caso de alavanca, momento, que é o momento inverso ao carregamento. Tem um sistema que foi desenvolvido também posterior, que é o cabo curvo. O que o cabo curvo vai fazer? Imagina um exemplo bem prático, assim, do dia a dia. A gente pega um barbante, e deixa o barbante inclinado. Certo? A hora que eu puxar esse barbante, ele vai tentar retificar. Ele vai tentar fazer esse efeito aqui. Então, eu puxo o meu barbante, e ele vai querer esticar para cima. A hora que ele estica para cima, ele gera um carregamento oposto à peça. Esse carregamento oposto vai aliviar os efeitos que vêm da gravidade, como peso próprio, carregamento. Então, a gente já tem duas vantagens na proteção que a gente conseguiu ver. A gente consegue comprimir mais a peça, o que é bom para o concreto armado, aliviando as tensões de tração, e conseguimos introduzir uma força que, de certa forma, atua contrário às ações da estrutura. Então, um carregamento alivia com o outro, e se equilibra. Esses esforços, é claro, depois ele vai gerar um, tudo tem um ônus e um bônus, né? Então, ele vai acabar jogando mais esforço para pilares, a gente vai ver que tem hiperistático de proteção que acaba essa força indo para outro lugar. Mas, a princípio, esse é o princípio da proteção. Tentar trabalhar com o concreto mais comprimido, e aliviar deformações, principalmente, né? Então, aqui é um outro exemplo de cabo curva, quando a gente tem uma viga contínua. Então, aqui, a anterior era uma viga bi-apoiada, então. Bem simples, a gente coloca o cabo no CG, no CG, desce ele lá embaixo, como se fosse um barbante, e puxa. A hora que a gente puxa, o carregamento, opa, sobe a viga para cima. Se a gente tem uma viga contínua, ele vai fazer a mesma coisa aqui, a gente vai subir os vão, e no apoio, a gente vai jogar no apoio. É como se fosse transferindo essa carga, já tirando para o pilar. Isso vai gerar algumas diferenças de carga na peça, né? Acaba migrando carga para um lado, para o outro, um pouco diferente de uma peça de concreto armado. Principalmente, quanto mais superestática for a estrutura, mais a gente modifica um pouco os carregamentos de pilares. Mas é a principal vantagem aqui. Agora, nem sempre a gente vai conseguir fazer esse cabo curvo. Então, assim, a gente deu para perceber o seguinte, que se eu tiver o cabo curvo, eu estou no mundo ideal. porque, além de eu ter a excentricidade, eu ainda tenho esse efeito de retificação que nos ajuda muito. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer o cabo curvo. Vai depender muito do sistema de proteção que a gente está usando. Alguns sistemas a gente consegue fazer o cabo curvo, em outros não. Então, a gente vai ver o motivo do porquê que não dá para usar em todos os sistemas. Aqui é uma imagem de uma laje antiga, que utilizava esses cabos curvos aqui, com bainhas, só para vocês verem o traçado de um cabo. Então, aqui, no meio do vão, a proteção puxa para cima e no apoio ela joga para baixo, possibilitando que esse vão vença mais efetividade. Aqui pode ser que seja uma laje mais robusta, pode ser um lajeão de transição, uma coisa do tipo da época. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de proteção. Como eu comentei, não existe só um tipo de proteção, existem vários que a gente categoriza, principalmente pelo aspecto executivo. Então, como que vai ser executada essa proteção? Então, a gente faz algumas divisões. A gente divide, primeiramente, em duas etapas. Ou é pós-tração, ou é pré-tração. O que é pós-tração? O próprio nome já diz. É uma tração que eu vou aplicar depois da concretagem. Então, eu vou concretar a minha peça, normal, e depois eu vou aplicar essa força. E a pré-tração eu aplico antes da concretagem. Porque aí existe um processo que a gente vai entender como que eu aplico essa força antes de concretar se concretar preço. Então, a gente vai entender mais a forma. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada tipo de proteção. Aí eu vou dar uma exemplificação de como que ela funciona e mostrar uma obra nossa que a gente executou. A gente executou obras com os três sistemas para mostrar a aplicação prática do porquê que eu adotou uma, do porquê que eu adotou a outra, a vantagem de cada uma para a gente entender quando escolher o melhor tipo de proteção para a obra e para o cliente também. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro sistema de proteção, que é a pós-tração, então a proteção depois, o Lodge conversou, com bainha metálica. Essa proteção é uma das proteções mais antigas, uma das primeiras que foi inventada. Ela não é tão prática, a gente vai entender mais a fundo porque ela tem alguns probleminhas executivas um pouquinho mais complexas a gente fazer, mas foi aí que surgiu os primeiros tipos de proteção. Então, como que funciona essa proteção? Vamos pensar. A gente vai ter uma viga normal, igual uma viga de concreto armado. Concretamos a nossa viga. Só que dentro da nossa viga, a gente vai deixar uma bainha metálica. Então, imagina um tubo metálico que o concreto não vai entrar, vai ficar oco lá dentro. Certo? A gente vai fazer uma ancoragem que pode ser dentro da peça mesmo, ou pode ser até aqui fora uma placa de ancoragem também aqui fora. E aqui do outro lado, na ancoragem ativa, a gente vai deixar essa bainha saindo aqui para fora e vamos passar os cabos protegidos aqui dentro. E vamos concretar a peça. Então, qual que é a ideia? Concreta-se a peça normal, a peça ganhou resistência, aí eu vou apertar a peça, só depois que ela ganhou resistência. Tá, mas como que vai funcionar para eu apertar se lá dentro está oco? Então, a gente vai aplicar a força, vai jogar numa chapa metálica que vai apertar a peça realmente, apertar. É isso que ela está fazendo, esprevendo a peça, girando uma compressão. Só que lá dentro está oco, a gente não pode deixar oco. Aí, em um segundo momento, a gente deixa uns tubinhos, esse tubo metálico, e preenche com graute. Então, ele acaba até funcionando como se fosse um concreto aderente, no final, concreto armado, porque o cabo lá dentro não vai ficar só preso na chapa. Ele ainda vai ter uma certa aderência transferida por dentro dessa bainha, porque a gente vai ter uma nata de cimento, mais a bainha metálica, mais as placas. Então, é um sistema um pouquinho mais antigo, mas bem funcional. E a gente utiliza eles ainda hoje, em alguns casos, a gente vai ver algum motivo que a gente usa aí, qual que é a vantagem dele. Então, aqui tem uma obra nossa, uma foto de uma viga com esse tipo de proteção. Então, o que a gente consegue ver aqui nessa imagem? Aqui, a primeira armação da viga, essa viga tem 30 metros de vão. É uma viga com galpão que a gente fez. O cliente precisava de um vão livre de 30 metros. Então, são várias vigas de 30 metros, a cada 12 metros tem uma viga dessa. Então, aqui a gente consegue ver a bainha fazendo aquela curvatura que eu comentei, que ela é vantajosa porque a gente vai esticar a peça, a gente vai dar aquela retificada na peça. E aqui no final da peça, a gente tem a bainha saindo para fora da peça. Perceba-se que na cabeça da viga, a fretagem de estriba é muito maior do que o meio. Por quê? Vai entrar uma força aqui absurda. Então, só para vocês terem uma ideia, qual que é a força que a gente vai pôr em uma viga dessa? Um cabo propendido, a gente puxa com 14,5 toneladas. Se a gente colocar 10 cabos, já vai dar 140 e poucas toneladas, certo? E assim por diante. Uma viga dessa pode ir 12 cabos, 15 cabos, dependendo do esforço. Então, são esforços muito mais altos, por exemplo, uma carga de um pilar de uma residência de um sobrado. É um esforço de 140 toneladas. Tem vigas que a gente trabalha com 200 toneladas. É quase que um esforço de um pilar, de um prédio mediano. Então, são esforços muito altos que a gente vai aplicar nessa cabeça. Por isso, da fretagem. E um concreto com alta resistência também, inicial. Para a gente poder aplicar essa força e não quebrar a peça. Porque perceba-se que essa força ela vai entrar na própria peça mesmo. A peça vai receber essa força. Mas lá no meio do vão, isso vai ajudar a aliviar os esforços. Além do cabo querer edificar. Porque quando a gente puxou o cabo e travou ele, ele quer voltar. Aí ele faz esse efeito de contra-flecha. Então, quando você protege uma viga dessa, ela chega a erguer do chão. Só com o peso próprio, entendeu? Então, aqui a gente tem a viga já concretada. A cabeça, veja que ela é maciça para aguentar esse esforço. E depois, para o meio do vão, ela é uma viga aí. Por quê? Para ficar mais leve, né? Então, a gente consegue trabalhar com uma seção mais esbelta. Então, olha que interessante essa viga. Essa viga, ela vence um vão de 30 metros. Se a gente fosse naquela regra básica do concreto armado, a gente sabe assim, qual que é a regra com um vão? Ah, se eu estou trabalhando com 5 metros, 10% do vão, uma viga de 50, né? Então, na teoria, se eu fosse trabalhar com uma viga de 30 metros, uma viga de 3 metros. É um absurdo, né? Então, a gente consegue fazer, na proteção, menos da metade dessa regra. Essa viga aqui, com 1,20 metros, ela venceu um vão de 30 metros. Aí, aqui a gente consegue ver os cabos passando. Aqui deveria ter, na faixa de 12 cabos. Os cabos ficam todos concentrados. Aí, depois, é colocada uma placa de ancoragem, que é calculada, uma chapona de aço, para transferir, na hora que o macaco puxar, vai travando esses cabinhos, e eles ficam presos nessa placa de ancoragem. Aqui as peças prontas, lado a lado, várias peças montadas, e os pilares esperando para receber, né? E aqui, a instalação da peça, como ela é muito grande, foi necessário 2 lindades para erguer a peça. Então, aqui é uma das obras que a gente fez. Então, veja que tem várias baias aqui, já esperando para fazer a viga. Aí, eu pergunto, por que foi escolhido esse método? Vamos lá. Esse método foi escolhido nessa obra pelo seguinte fato. É uma peça muito grande, 30 metros de vão. 30 metros de vão, a gente tem dificuldade de transporte da fábrica. Então, é uma peça que a gente precisa fazer no local. É muito complicado você transportar uma peça de 30 metros na estrada. Ele quer caminhões especiais, dependendo de como é a saída da fábrica, às vezes nem consegue sair essa peça. Às vezes, fábricas têm alguma limitação de saída ali na rua que está instalada. Então, para essa empresa específica, eles precisavam da viga de 30 metros, mas a empresa não conseguia fazer lá na empresa dela. Veja que as outras linhas menores, essas terças que são protegidas, foram feitas na fábrica. Agora, essa peça específica não tinha como ser feita na fábrica. Então, adotou-se esse método de bainha. Então, aí já está a primeira vantagem do método de bainha. O método de bainha possibilita protender no chão ou no local. Isso é uma grande vantagem. Então, essa obra foi adotada, esse método, por conta disso. A gente vai ver o outro método de fábrica ou como que funciona que a gente não precisa protender a peça específica. A gente vai ter umas cabeceiras, vai ser um outro sistema. Então, essa obra foi escolhida por esse motivo. Essa aqui é uma outra obra que a gente desenvolveu também, que é um hangar. Então, a gente tinha necessidade, por ser um hangar, uma porta de 30 metros de vão por 30 metros de profundidade. Então, veja que a mesma riga que a gente tinha no slide anterior, de 30 metros, a gente tem aqui também. Só que, para piorar a situação, essa viga de 30 metros, ela pesa em cima de uma viga de 30 metros. Então, perceba que essa viga aqui é mais robusta, porque ela recebe, além dela ter que vencer o vão de 30 metros, ela ainda tem que receber as cargas das vigas de 30 metros. E ela também é uma viga painel. Ela não é toda essa altura que mostra aqui na imagem, ela é um pouco mais baixa. Vai ver por dentro aqui. Para fazer o encaixe, e a fachada posterior é um pouquinho fina para fazer o efeito de painel e jogar um acabamento na peça. Então, aqui a mesma coisa, a peça foi feita no local. Não tem imagem aqui dela sendo feita, mas ela foi feita no local, com o mesmo sistema. Baíndias, né? E proteção. Essa peça já tem bem mais proteção, ela já não tem só um cabo passando igual a outro que a gente viu, ela já tem três camadas de cabo passando, porque era muita proteção para conseguir suportar esse esforço. Aqui para ter uma ordem de escala, que sou eu embaixo da viga, e aqui os 30 metros. Então, são duas rigas de 30 metros. Essa é uma solução que a gente já usou em três hangares já no Brasil. Uma solução bem consagrada em nossa, que a gente desenvolveu. Ela fica, qual que é a vantagem da solução? A gente poderia fazer isso em metálico, mas a vantagem de ser de concreto é o acabamento final é melhor, depois que a obra ficou feita, ela ficou toda acabada em concreto. O cliente queria essa solução em concreto. E tinha necessidade de 30 metros por conta da asa mesmo. Isso tem que ficar claro em uma coisa, a proteção, ela é legal, ótimo, mas nem sempre ela é a melhor opção. Não é porque a gente consegue fazer de 30 metros que a gente tem que sair fazendo de 30 metros. A gente tem que usar só quando realmente não tem outra saída. Em muitos casos que o cliente pede para a gente uma vida de 30 metros, a gente faz um estudo com ele e vê que realmente um pilar não ia fazer diferença no meio do galpão. E aí a gente consegue como usar, porque não adianta achar que isso aqui é barato, isso aqui é uma peça que mesmo sendo protegida, é uma peça cara, porque a gente tem que lembrar assim, quando a gente trabalha com esforço, o vão é ao quadrado, então se a gente aumenta o vão demais, o custo também vai subindo ao quadrado. Então aqui são duas obras típicas que realmente precisaram de vida de 30 metros. Tinha necessidade de ser produzida no canteiro, então por isso que ela foi adotada a proteção com bainha. Então essa, para finalizar a proteção com pós-tração com bainha, essa que é a principal vantagem, eu vejo assim do meu ponto de vista. Quando você precisa fazer uma peça muito grande, no canteiro, ela é bacana porque você consegue pôr muita carga nela, porque como ela é bainha, você consegue concentrar os cabos, a gente vai ver que o outro sistema já não consegue concentrar os cabos, é mais esparramado. Então esse a gente consegue concentrar, então esse sistema é muito bom para viadutos, para vias de grande vão, para quando o cara não tem uma pista protegida na fábrica dele, a gente já fez muito assim, empresas que não tem a pista de proteção, mas tem uma peça específica que tem que protender. A gente adota esse método, porque daí ele consegue contratar um cara com um macaco, faz a proteção e resolve uma peça específica, que mais para frente a gente vai ver que existe um outro sistema, que é um sistema de larga produção, que o cara produz uma pista protegida, e aí ele consegue fazer várias peças em cadeias, que é muito mais vantajoso que esse, mas esse para uma situação que tem que ser feita no local, se o cara não tem esse tipo de, ou dificuldade de transporte de peça, também é outro motivo, às vezes você está fazendo um dia adulto, mas num lugar com um acesso bem rural, complicado de chegar uma peça pré-emoldada lá, é melhor fazer no local, faz no chão, protente, pega um equipamento para exar e monta a peça. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de um outro tipo de proteção, que é muito parecido com o que a gente acabou de ver, que é a bainha, só que é uma bainha engraxada, que a gente chama de cordola engraxada, então é o mesmo sistema, a gente vai protender depois, só que a gente não vai precisar fazer aquela nata de cimento que a gente viu, aquela confusão de a bainha é oca, depois tem que protender, tem que preencher de nata, aquele sistema é complicado, tem que preencher de nata para ter certeza que preencheu tudo, tem que colocar uma janelinha de inspeção para ver se vazou lá do outro lado, aí desenvolveram por um tempo um método bem similar a esse que a gente falou, só que é a cordola engraxada, então o que é a cordola engraxada? Seria basicamente a mesma coisa que o estilo anterior, só que essa cordola vai vir com uma capinha azul e com graxa, então o cabo consegue deslizar dentro dessa bainha, dessa bainha, né? Então a gente consegue fazer o outro sistema, a gente consegue concretar, por exemplo, uma laje, depois de uns 3, 4 dias que a laje atingiu uma certa resistência que a gente determina em projeto, a gente vem puxando cabo a cabo, né? Os cabinhos deslizam lá dentro porque o concreto não grudou nele, então o cabinho escapa lá dentro, põe as plaquinhas, aperta lá ali, conseguimos fazer as curvaturas normal e trabalhar bem similar à obra anterior, só que qual é a diferença dessa para a outra? a gente consegue concentrar, essa a gente não consegue concentrar, essa no máximo a gente consegue passar 4 cabos juntos, aí tem que ter um espaçamento de norma, então, por exemplo, se eu fosse fazer aquela viga que a gente comentou anterior com corduário engraxado, impossível, eu não ia conseguir alojar tanta plaquinha de ancoragem aqui para tanto cabo que eu ia ter nessa viga, então, esse tipo de proteção que a gente está falando agora é uma proteção mais distribuída para uma carga menor, por exemplo, vamos trabalhar com uma laje protegida ou às vezes uma viguinha mais leve de uma residência a gente consegue aplicar para um sisteminha mais leve mais eficaz aí mesmo o sistema então a gente tem as curvaturas dos cabos as plaquinhas de ancoragem que são plaquinhas bem menores porque a força é menor é só 14, 12 toneladas por cabinho já na outra a gente pode chegar a 200 toneladas numa placa de ancoragem e aqui também é feita uma fretagem na borda da laje por exemplo para não fissurar porque de certa forma mesmo que pareça pouca força comparada com a outra ainda é muita força a gente está aplicando 12 toneladas por exemplo 14 na borda de uma laje ou de uma viguinha 20 por 80 por exemplo então tem que ser feita uma fretagem igual não é a mesma proporção da outra que a gente viu que era muito aço mas é também ter feito essa fretagem aqui é um exemplo que a gente adotou numa obra nossa é um edifício residencial de ponta-grossa esse edifício ele é composto por 16 pavimentos e devido ao layout do edifício dificultava fazer vigas fazer muita viga eram vãos muito grandes a área lá embaixo era bem extremada era de cima então a gente não poderia passar tantos pilares entendeu se a gente começasse a trabalhar com viga ia perder pé direito e o cliente também queria agilidade porque uma vantagem da proteção é que a gente faz menos viga viga é caixaria na obra menos caixaria mais rápido para executar porque é um lajão protente e em uma semana você já está no próximo andar então tem um ganho de produtividade então esse edifício aqui é um case nosso ele já está executado aqui mais umas imagens da laje plana então veja a praticidade a gente tem algumas vigas de borda aqui com os detalhes arco-cretônicos esses balanços mas interior da obra é 100% plano e aí como que é a estabilidade no edifício desse é porque a gente não tem vigas para travar é basicamente a laje aí é núcleo rígido então a gente trabalhou com o próprio pilar do elevador e o pilar da escada pilares em formato de dois ceno um c e um c junto e no outro lado um c do elevador para estabilizar a torre e a laje funcionar mais para a carga para não jogar tanto momento nesses pilares de periferia aqui é uma imagem interna da obra então a gente percebe aqui ó nenhuma viga lá de plano só essas vigas que eu comentei de fachada por questão arquitetônica então facilita muito outra vantagem instalações prediais passa tudo livre não tem problema de interferência com tantas vigas com essas coisas uma obra mais limpa aqui é uma imagem do nosso projeto maior vão dessa obra era na faixa dos 11 metros e meio e a gente conseguiu resolver com uma laje de 22 centímetros de espessura então imagina a gente tem vamos aqui na ordem dos 11 metros nenhuma viga interna só vigas aqui na caixa do elevador esses balanços que eu comentei de marquises e a gente conseguiu resolver com uma laje de 22 se o balão fosse um pouquinho menor a gente consegue trabalhar com laje de 18 de 20 geralmente a proporção é vão sobre 50 vão sobre 40 mais ou menos aqui é o nosso detalhamento de proteção então a gente tem igual a gente mostrou na imagem que temos faixas de proteção então os cabos são mais distribuídos são no sentido como que a gente funciona isso aqui a gente faz como se fosse vigas então a gente passaria uma viga aqui passaria uma viga aqui 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 eu concentro a minha proteção respeitando os espaçamentos de norma para fazer tipo um trecho rígido então aqui onde eu tiro meu vão maior de 11 metros eu crio uma rigidez então você lembra aquele efeito que eu falo de erguia laje eu estou enrijecendo aqui quando eu enrijeço aqui essa carga viga para cá como se fosse uma viga então perceba quando a gente faz a proteção a gente meio que bagunça os esforços originais da laje porque você tem que pensar assim o esforço limita quando tem rigidez então se esse ponto não deforma a carga daqui tenta migrar para cá como se fosse uma viga então no final a gente cria quase como se fosse vigas embutidas na laje e no outro sentido a gente distribui como se fosse uma laje unidirecional então esse é um detalhamento de proteção desse edifício que a gente viu logo atrás quando a gente usou também outra proteção um exemplo assim menor nessa residência então nessa residência ela é 90% concreto armado mas a gente tinha esse balanço aqui no canto que precisava ser de concreto esse balanço que vem daqui até aqui então esse balanço a única forma que a gente achou de passar no cálculo também tinha um vão aqui da casa lá para dentro também era um vão bem grande o arquiteto não queria muito porque a gente consegue fazer isso aqui passado desde que a gente aumenta a altura mas o arquiteto limita a altura por questão estética então a gente teve que proteger então mostrando que essa proteção engraxada ela é muito bacana porque a gente consegue aplicar ela por exemplo para uma residência o cara não tem experiência com proteção mas a gente consegue colocar uma viga ou outra viga ele contrata uma empresinha que faz a proteção executa essas duas vigas para ele e resolve a situação dele entendeu então essa proteção ela é muito usada em edifícios residências proteções mais leves aqui uma imagem do nosso projeto com as vigas aqui em balanço essa viga a gente fez um esquema para ela ficar mais leve na verdade elas são duas vigas e uma laje embaixo para dar um aspecto que ela é a mesma largura da espessura deixamos ela mais leve possível mas mesmo assim sem a proteção ela não ficaria com uma deformação adequada então finalizando a pós-tração com cordola engraxada quando utilizar ela quando for um esforço mais distribuído tipo lage ou uma viguinha menor então ela é ideal para edifícios para residências e vigas com baixa taxa de proteção então se eu tenho uma viga lá eu preciso ter uma viga de uma garagem de 12 metros pouco peso vai dar uns 5k 6k beleza vai dar para você encaixar as plaquinhas ah não tem que fazer uma indústria um negócio não vai conseguir utilizar fisicamente porque cada plaquinha daquela tem que sair com uma plaquinha tem uma medida então você não vai conseguir igual na outra que você concentra tudo por uma bainha só e uma placa única é um outro sistema mas perceba que esse sistema é bem similar ao que a gente acabou de conversar e agora por último para finalizar a pré-tração com pista protegida então vamos lá pelo nome primeiro para a gente entender as outras duas a gente viu primeiro eu concreto depois eu protendo que é meio óbvio tipo assim eu concreto espero o concreto ter uma resistência para apertar ele como que eu vou apertar ele mole não dá certo só que a gente tem um sistema que se chama pré-tração que é as pistas protegidas então como que funciona essa pré-tração vamos entender aqui no diagrama deve ficar mais claro depois que a gente mostrar essas imagens imagine que a gente tem um bloco de reação então agora é um pouquinho de treino que antigamente a gente estava falando que a gente ia apertar a peça certo? não, agora eu não vou apertar a peça esquece a peça um pouco eu vou puxar o meu cabo com a mesma força 14 toneladas só que ao invés de eu fixar na peça eu vou prender um elemento de concreto armado que a gente chama de cabeceira ou bloco de reação e lá no outro bloco de reação vou ter uma imagem real aqui para a gente ver um pouco mais visual do que eu estou falando então aqui vou dar um zoom aqui então eu tenho um cabo perceba que essa viga não está concretada e eu vou puxar esse cabo e eu vou prender nessa viga metade dessa viga vai prender no meu pilarzão de concreto que está preso em uma fundação robusta e eu vou esticar os cabos vou deixar os cabos esticados aí eu vou vir concretar essa viga essa viga vai estar fresca então a força não entrou nela a força entrou nas paredes daqui uns 3 dias essa peça vai ganhar uma resistência que a gente vai pedir em projeto geralmente é 30 MPa então a gente concreta essa peça com 50 MPa para ela atingir 30 MPa em poucos dias para a gente poder se liberar rápido quando ela tiver 30 MPa a gente vai cortar esses cabos e essa força que estava aqui vai entrar na peça mas ela não vai sair voando assim por quê? porque o concreto concretou e aderiu todo esse cabo que ficou grudado quando eu cortar ali vai transferir por aderência então o primeiro método que ele vai começar a transferir vai transferir como se fosse um concreto armado monolítico esse sistema é o mais utilizado hoje pelas empresas de pré-fabricado por quê? porque é um sistema muito rápido você consegue fazer pistas por exemplo essa pista que a gente fez para essa empresa ela tinha 60 metros então aqui é uma pista de viga aqui tinha umas pistas de laje de terça então ele consegue produzir a cada 2 dias 3 dias uma leva de peça já tira aqui coloca aqui produz de novo vai tirando então o cara em duas semanas ele produz a obra inteira aqui rapidinho e os caras estão fazendo fundação no canteiro quando ele terminar a fundação as peças já estão tudo prontas então é um sistema prático só que o que vem de ruim nesse sistema? a gente precisa ter essa cabeceira o outro método qual que era a vantagem? o outro método se percebeu era bem simples eu concretava a viga jogava a força na minha viga esse método não eu não concretei a viga então eu tenho que jogar a força no bloco então para isso demanda eu fazer esse bloco eu tenho que ter um espaço uma área uma empresa de pré-fabricado e ter esse bloco então nesse caso a gente já fez projetos desse bloco para essa empresa e é uma força bem elevada também então por exemplo aqui está um projeto do bloco então você imagina vamos raciocinar aqui o seguinte aqui eu estou puxando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uns 8 cabos mais aqui em cima tem uns cabos um pouquinho mais leves na faixa dos 10 cabos eu estou puxando aí o seguinte se eu estou puxando uns 10 cabos eu estou jogando umas 140 toneladas imagine você jogar 140 toneladas metade nesse pilar e metade nesse 70 toneladas 70 toneladas só que para piorar você está jogando horizontalmente essa carga então imagine assim a gente faz uma estaca hoje para uma casa e uma estaca de uma casa pega 10 toneladas só que para baixo você imagina você jogar 70 toneladas na horizontal o terreno é pior o terreno tem menos resistência quando se trata de horizontal porque ainda não serve pegar as primeiras camadas que está meio mole então para conseguir absorver isso só com tubulões com áreas de concreto então esse bloco aqui da esquerda que era para uma proteção mais leve a gente tinha estacas aqui na faixa dos 50 de ano 8 estacas de 50 para absorver essa pancada e na pista de vida estacas de 80 que é um tubulão então a gente tem que fazer uns tubulões para conseguir suportar esse esforço para daí futuramente aplicar na peça qual que é a vantagem dessa peça desse negócio como eu falei produtividade então o cara tem um custo maior para instalar isso porque ele vai ter que ter um custo de fazer a pista fazer várias pistas também para cada tipo de peça para ele ter o ciclo dele mas depois que o cara instala essa pista a produtividade dele é muito maior que o outro sistema e é muito mais econômico esse sistema também então aqui é um exemplo de uma obra nossa também aqui a gente tem vigas por exemplo de 22 metros de vão com 70 de altura então se você veja que legal se fosse 70 pelaquela regra de 10 era para vencer um vão de 7 metros 8 metros uma liga de 70 ela vence um vão de 22 metros e aqui é tudo protegido talhas protegidas terças protegidas essas viquinhas de mesanim também são protegidas então o cara tem a pista tem várias pistas vários setups de forma então ele tem um custo com a forma também tem que fazer vários tipos de forma mas a produtividade é o melhor tanto que todas as empresas hoje pré-fabricadas a gente presta serviço para várias empresas hoje pré-fabricadas todas têm a sua pista praticamente é uma ou outra que ainda não tem pista que trabalha só com concreto armado porque a pista realmente é o você fica mais competitivo no mercado porque tem que proteger com bainha porque você vai ter que pagar para o terceiro vim proteger que é o custo adicional então esse é um sistema de pré-tração aqui mais um exemplo de outra obra nossa vamos também na faixa dos 20 metros então geralmente até 20 metros 25 metros a gente costuma fazer na fábrica com esse sistema de pré-tração passou disso uma ou outra empresa que consegue fazer 30 metros a proteger até faz 30 metros na fábrica por exemplo mas tem outras empresas que a gente trabalha que a gente não faz aqui temos a terça porque a terça é um elemento muito bacana então imagine que na metálica a gente tem terça geralmente quando você faz um calcão metálica a gente trabalha com treliças a cada 5, 6 metros para trabalhar com uma terça bacana pequenininha essas terças de concreto a gente consegue trabalhar com vão de 12 metros então olha esse passamento de um pilar para o outro 12 metros de acima por 20 de acima e essa tercinha tem 27 de altura imagina uma vidinha de 27 de altura vem sendo um vão de 12 metros com um caminho protendido só então é um sistema muito eficiente você proporciona para o cliente uma obra mais espaçosa menos fundações para executar fica tudo mais fica fácil para ele mudar layout desse galpão e assim por diante aí também às vezes em algum caso não compensa para querer fazer o galpão inteiro aqui nesse caso a gente colocou um pilar no meio então um, dois pilar no meio não vai atrapalhar então em alguns casos a gente tenta orientar o cliente a essa solução não querer trabalhar com 30 metros no 20 metros é um método que fica um custo bem bacana porque a gente consegue trabalhar com as linhas de 70 uma linha mais leve outro método que a gente usa também em proteção de pré-tração isso aqui é uma outra obra nossa uma cervejaria é para lajes aqui a gente tem lajes protendidas e as ligas também as ligas de cobertura são protendidas a laje protendida também é o mesmo sistema é pré-tração você vai esticar o cabo na pista concretar a laje e depois soltar ela qual que é a vantagem? ela vai vencer vão muito maior absorver carga muito maior então nessa laje aqui por exemplo só para vocês terem ideia ela é uma laje de 10 metros de vão aqui está em escala que o nosso projeto é uma pessoa só para ter uma ideia e vai uma sobrecarga em cima dessa laje de mil quilos por metro quadrado então você imagina uma casa só para ter uma ideia de comparativo uma casa a gente está falando de uma carga de 150 quilos mais 100 quilos do piso 250 essa obra ela vai para quatro vezes mais o peso de uma casa mil quilos por metro quadrado e ela consegue vencer um vão de 10 metros com uma laje de 30 que não é tão tanto volume porque ainda a gente faz com a alvéola então é um sistema muito eficiente para indústrias então você consegue vencer grandes vãos aplicar grandes cargas mesmo com grandes vãos e a outra vantagem não tem escoramento então você montou as ligas aqui igual a gente vê na imagem você simplesmente vem aqui e monta a laje então um sistema rápido, eficiente limpo, sem escoramento e que possibilita também ser grandes vãos a gente trabalha com um vão de 12 metros é mais ou menos usual com uns 12 metros nesse tipo de laje a depender da carga mas cargas padrão assim comercial 12 metros você consegue afastar mais o teu pilar trabalhar com menos ligas na obra e aplicar cargas elevadas também como é o caso então aqui é uma imagem do nosso projeto com 10 metros de vão e aqui a laje protendida com pré-tração aí é feito preenchimento de alvéol porque como ela é alvéolar às vezes a cortante não passa o ponto fraco dela é cortante às vezes tem que fazer alguns reforcinhos aqui para ela exportar mas é um sistema também muito utilizado com a laje alvéolar então qual que é a vantagem para finalizar a pré-tração foi o último método que a gente viu produtividade esse é o campeão então assim você tem uma empresa de pré-fabricados você vai fazer muita obra esse vai ser o método mais rápido você vai conseguir fazer em larga escala estocar a peça e já fazer a outra geralmente o ciclo fica em torno de 2, 3 dias a troca da pista depende muito do concreto depende do concreto tem que atingir 30 MPI então se o cara concretar com um concreto mais alto com alguns aditivos que atinjam 30 MPI em um dia beleza ele pode já fazer essa peça em um dia já tira da forma e já faz outro outro dia se você trabalha com um concreto um pouquinho mais lento talvez 2, 3 dias você vai protendendo só qual que é a desvantagem desse método? você precisa ter um custo elevado para implementar porque você tem que ter uma pista você tem que fazer as cabeceiras as cabeceiras são caras porque vai muito aço vai muito estaca e você tem um setup de forma então você ah, quero fazer uma forma nova vou fazer outra pista ou trocar toda a pista e trocar com outra forma já os outros métodos a gente consegue meio que moldar e logo fazer um pouco mais diferenciado agora falando um pouquinho a respeito de cálculo claro que não vai dar para abordar muito sobre cálculo hoje mas a gente vai dar uma introdução para o que a nossa experiência de cálculo e o que a gente usa hoje no nosso escritório para cálculo de protegido a gente usa o PQS e o Vpro existem outros programas que calculam a proteção mas a gente vai abordar mais o que a gente adota no nosso escritório hoje então primeiro falando sobre o Vpro o Vpro é um programinha feito pelo Sander do Rio Sander um programinha muito bom para quem conhece o PQS é o mesmo autor do PQS e ele funciona bem parecido com o PQS que é o programa que a gente usa para calcular o Pilar também é do Sander é um programinha mais simples então assim eu quero analisar uma vida tipo um F2 quem conhece o F2 então eu lanço um defilar que a gente trabalha só com testes do defilar então eu posso trabalhar com dicas contínuas igual nesse exemplo posso trabalhar com a proteção os três chips pode ser pré-tração pós-tração os três chips ele funciona nesse programa mas ele vai trabalhar mais com elementos um defilar então eu lanço o vão lanço a carga lanço o tipo de proteção que eu quero e ele faz as análises no momento então ele vai gerar os diagramas para a gente vai gerar o traçado de cabo vai fazer as análises de fissuração que é muito importante verificar informação todos os estados de serviço e último se precisa apurar armadura complementar porque não é que você está protendendo que isso vai zerar que isso é a 50 às vezes você tem que protender e pôr mais uma barrinha que isso é a 50 para equilibrar porque às vezes não foi suficiente só a proteção entendeu e aqui um exemplo de pré-tração aquela tercinha que a gente comentou uma tercinha de quase 11 metros de vão um cabinho embaixo dois em cima analisado no V-pro então geralmente da nossa experiência do escritório peças pré-moldadas peças unifilar a gente utiliza muito o V-pro para fazer o caldo e o detalhamento ele também solta o detalhamento da peça esse traçado de cabo ele já solta tudo no automático no formato card tá agora eu parti para um modelo mais complexo tridimensional igual aquele difícil que a gente conversou é light para tudo lá é pilares totalmente fora de padrão não vai dar para calcular no V-pro aí o T-Cast ele entra com uma ótima ferramenta que a gente consegue modelar o edifício né no modelo tridimensional e aplicar a proteção desse modelo então a gente consegue ver não só a laje mas aquilo que eu comentei os hiperestáticos que começam a migrar para o pilar então quando você aplica uma proteção de um lado você cria a rigidez puxa a carga para aquele lado se puxa a carga aquele pilar vai ser mais sobrecarregado que o pilar anteriormente então para fazer uma análise dessa é muito complexo na mão a gente só consegue pensar na análise via modelos computacionais se o TQS é uma ótima ferramenta porque está dentro da norma brasileira ele tem só um detalhamento para a gente a análise dele é bem consistente né é claro existem outros programas internacionais o SAP temos outro que é o o outro paralelo que também faz proteção temos vários mas no Brasil a gente utiliza bastante o TQS para o nosso escritório então ele consegue a gente consegue fazer as faixas de proteção fazendo aquelas excentricidades que eu comentei no começo mesmo que é na laje a gente faz a excentricidade um pouquinho mas ajuda então a gente vai passar o cabo reto a gente vai no banco e baixa um pouquinho o máximo de data do cobrimento aí você vai conseguir analisar as informações do edifício e soltar detalhamentos e outros detalhes avaliações de vibração também é muito importante outra avaliação que a gente faz para a proteção é vibração quando a gente começa a trabalhar com um banco muito grande a gente pode ter problema de vibração o que é vibração? a pessoa andando em cima da laje significa que a laje ela não deforma mas ela vibra então o TQS também consegue fazer essas lágrimas de vibração para verificar se a espessura que você adota então o que? às vezes você adota uma espessura de 18 ela até está passando na deformação mas na vibração não está e você é obrigado a passar a laje com 20 algo do tipo aí aqui é o sistema do TQS você pode lançar as faixas concentradas distribuídas igual o exemplo que eu mostrei no meu projeto e fazer todas as análises aqui é um exemplo de laje distribuída aí pode o TQS e o VEPRO claro existe sempre os métodos simplificados de cálculo que é o método manual que a gente aprende na faculdade hoje em dia eu diria que na prática de projeto não é muito usual a gente dá pela demanda de projeto a gente tem a gente precisa ter ferramentas para acelerar o processo e evitar erros humanos também mas o que a gente usa bastante não que a gente exclui o método de simplificado eu adoto muito o método de simplificado no meu escritório não só para o pré-moldado para tudo mas para fazer algumas verificações não sabe uma pontinha aqui na mão para ver deixa eu ver se está fazendo sentido aqui que deu 10K será que é 10K mesmo? então é legal você fazer esses modelos simplificados às vezes você fazer um pré-dimensionamento às vezes para você comparar com o teu modelo e ver se não tem nada errado então para o protendido a gente tem diversos métodos simplificados um método muito interessante que a gente vai ver para frente ali é o método das faixas que a gente chama mas tem que ficar claro no método simplificado o método simplificado ele funciona mas ele tem algumas limitações ele funciona para coisas mais quadradinhas coisas que você consegue entender na mão como que está sendo a distribuição quando você pega um edifício mais complexo igual que a que a gente falou anteriormente vamos voltar aqui aqui é tranquilo por exemplo se eu for pelo método simplificado eu consigo entender que essa carga migrou para cá que migrou para a vida já acabou então eu consigo fazer contas na mão mas dependendo do projeto por exemplo esse edifício aqui perceba que o layout de plagues é muito complexo para eu conseguir entender como que um esforço daqui vai parar aqui fica quase que inviável na mão mas eu consigo fazer de certa forma um prédio de ensinamento para ter uma ideia assim tá? desse plaga até esse qual que é o banco se eu fizer uma área de influência qual que é a carga quantos cabos mais ou menos vai dar vai dar uns aqui uns 10 cabos de 3 a cada 50 centímetros 60 centímetros beleza eu consigo fazer um prédio de ensinamento para ter uma ideia mas não consigo fazer uma obra se ela for muito complexa só utilizando método simplificado para ficar claro método simplificado ele é bom mas ele vai te limitar um pouco a alguns tipos de obras mais com geometria complexa então o ideal é trabalhar em conjunto às vezes algumas continuas verificando validando ter um modelo refinado aqui é um método bem interessante para validar por exemplo uma live plana eu comentei a gente cria vigas faixas imagina aqui uma área de influência como se a gente tivesse algumas vigas e consegue tirar um pórtico equivalente um momento fletor mais ou menos e ter uma ideia de quanto já é se propunhido a gente teria que ter nessa faixa para um prédio de ensinamento que é muito bacana fazer isso agiliza e começa a dar mais segurança no que a gente está fazendo então esse é um método que tem na literatura que é um método pórtico equivalente aí além disso a proteção alguns tratamentos finais sobre alguns esforços diferentes que acontecem porque as vezes quem trabalha com concreto armado não está muito acostumado que é a função do colapso progressivo então o que acontece por exemplo um prédio então a gente percebeu que temos um pilar e a viga e a viga é fina a viga pode ter 18 a laje pode ter 18 20 né a gente pode ter um problema de funcionamento da laje ser furada né pelo pilar então existe um cálculo de função isso é muito importante no propendido né que a gente tem que fazer essa costura para não abrir essa trinca aqui ó a 30 graus então a gente vai pôr uns elementos de ferro na vertical na laje que é um pouco diferente a gente vai precisar detalhar a laje só positivo e negativo na função não a gente tem que fazer ferros na vertical para costurar e o colapso progressivo que se caso houve uma ruptura a norma exige que tenha um ferro aqui embaixo que suporte o peso que é a laje que fica de certa forma pendurada né que é o efeito pino então são dois detalhamentos um pouquinho diferentes que em laje maciça a gente não está muito acostumado a ver que é a função e o colapso progressivo aqui está o exemplo da norma de função né como se distribui os pinos as regras o espaçamento e outro outra armadura interessante que a gente tem é a fretagem que a gente já comentou que como aperta aqui é estourar para o outro sentido a gente tem que fretar e cabos curvos é muito comum lá a gente fazer cabos curvos aí o cabo ele quer desviar em planta a gente tem que pôr uns grampos também para não desviar então existe alguns detalhezinhos de armação nas lajes principalmente que é um pouco diferente porque a gente está acostumado a uma laje moldada em loco de um treco armado aqui é um exemplo daquele prédio com a função em todos os pilares apesar da laje ser plana é colocada uma malha na vertical vários pinos para suportar e para não quebrar a condicionamento porque a carga é alta imagina assim a gente tem que pensar o seguinte além do vão ser grande começa a acumular carga porque o vão é grande então o vão começa a ter uma área de um preço maior então o pilar esse ele pode receber fazendo uma conta rápida se a gente trabalhar com um vão de oito metros por oito metros oito vezes oito sessenta e quatro uma estrutura pesa uma faixa de uma tonelada por metro quadrado então pode chegar sessenta cinquenta toneladas em um pilar um sobradinho ele chega por andar de dez toneladas porque os vãos são menores então a gente tem cargas altas por causa do vão e a laje é fina então ela precisa ter uma armadura de reforço uma armadura que a gente usa muito para a função com as obras nossas essa que a gente chama minhoquinha que é basicamente um ferro que é a cinquenta dobrado fazendo a curvatura então ele vai fazendo os pinos esse é o método mais simples mais barato qualquer pessoa consegue dobrar esse ferro com corte e dobra e temos também conectores o conector é um pouco mais caro mas é um sistema mais eficiente usa menos ele resiste mais mas basicamente a gente precisa ter essa armadura de costura na laje na vertical então para finalizar claro que a proteção aborda-se muito mais temas do que isso mas para finalizar o que a gente falou hoje vamos falar um pouquinho a respeito das vantagens da proteção que a gente viu assim quando utilizar a proteção igual eu falei no nosso escritório a gente não fica defendendo bandeira protegida melhor pro boldec que a gente trabalha melhor não cada obra tem a sua necessidade então primeiro tem que avaliar o cliente quando vai usar a proteção e quando não vai usar então o cliente chega pra você ah eu quero fazer um vão de 20 metros todo mundo quer mas você tem que saber que o custo de um vão de 20 metros não é o mesmo porque se você colocar 2, 3 linhas de pilar no meio da tua obra distribuir melhor e trabalhar com 20 mil então em muitos casos o cliente bem animado querendo fazer uma solução muito arrojada a gente fica não, mas não tem necessidade de isso você pode pôr um lugar que não vai atrapalhar o layout da tua loja isso vai custar menos porque o vão é ao quadrado igual a gente conversou então temos que usar a proteção quando não temos outra saída então por exemplo o cliente a gente conversou pô eu ia ter uma porta de 30 metros que era um lado que passa beleza agora o cara vai fazer uma loja também poderia fazer 30 metros mas tem necessidade se eu tenho várias linhas de prateleira talvez não porque a prateleira vai esconder o pilar então tem que ficar claro nisso tem que ser adotada a proteção apenas quando se faz necessário e qual método utilizar que a gente vê os 3 metros vai depender muito do cliente então por exemplo se o cara tem a pista é claro que ele vai preferir a pré-tração se ele não tem a pista ou a peça é muito grande talvez a pós-tração pra fazer no canteiro ou se é difícil o acesso do canteiro e a engraxada a gente viu que é pra coisas mais leves tipo difícil distribuído aí sempre fazer essa análise da real necessidade do banco como eu comentei em muitos casos a gente até convence o cliente a pôr um pilar a mais pra ficar mais econômico sempre buscando um método mais eficiente mas uma grande vantagem da proteção que eu diria é a agilidade na obra porque o que a gente percebeu se a gente está trabalhando com grandes vãos menos fundação eu vou fazer uma fundação lá, lá e lá então vou fazer menos destaque mesmo que eu tenho que fazer uma destaque mais profunda eu agirizo numa obra igual um prédio não temos fornos de vigas então caixaria demanda um tempo muito grande de mão de obra hoje em dia mão de obra é uma complicação na construção civil então quanto menos mão de obra mais agilidade menos custo então a proteção você faz só no estrado passa a proteção protege um método mais rápido vem na forma de madeira mais eficiente então geralmente a gente adota a proteção até pra dar agilidade na obra a gente tem um case agora que a gente começou um projeto novo em Balneário Cambulho e lá tinha vamos até que daria pra fazer de concreto armado daria por exemplo depilarzinhos a cada 5 metros mas o construtor precisa fazer um prédio rápido então pra ele é muito melhor trabalhar com vãos maiores pra fazer menos pilar menos caixaria e proteger a laje então o próprio construtor preferiu fazer protegido por a principal motivo agilidade ele quer construir um pavimento andar vários andares não pode perder tempo então sempre fazer essa análise crítica antes de usar a proteção se realmente ela é a melhor opção e por que você está usando porque às vezes se usar só pra querer de bonito não necessariamente vai ser a melhor a melhor solução então basicamente o que eu tinha pra falar de proteção hoje era isso eu agradeço o tempo vocês aí por essa palestra eu passo minha palavra aos professores pra dar o encerramento Maicon opa primeiramente aí Vinícius agradecendo você por essa palestra explanação foi perfeita passou muito conteúdo em pouco tempo pra gente mas eu tinha uma perguntinha pra fazer não vou nem perguntar em termos de custo de obra porque igual você citou isso vai variar bastante depende do método escolhido mas em termos de projeto por exemplo o projeto independente do método o valor é mais ou menos parecido ou muda muita coisa? olha é muito relativo eu diria que é o seguinte pensando de uma forma geral vamos pensar em alguns tipos de obra um galpão um galpão com certeza fica mais barato fazer assim por quê? imagina você fazer um galpão hoje com o pé direito alto e tem o que demoraria pra fazer por exemplo fosse moldado em loco aí tesouras metálicas esse sistema ele é muito rápido pode até ver que no interior de São Paulo a gente não tem muita experiência com o curso porque quando a gente é empresa e projeto não, mas eu digo assim não é nem o curso da obra eu falo o curso do projeto tipo o projeto seu independente de um dos três métodos adotados é meio parecido ou não? ah, o curso de projeto o curso de projeto a gente pega muito assim o curso de projeto hoje como que a gente trabalha? a gente trabalha com complexidade o tempo envolvido entendeu? então por exemplo se eu pegar uma obra lá pré-tração tudo viria padrão mais simples o curso menor a gente pega uma obra por exemplo de pós-tração um pouco mais elevado porque são projetos mais detalhados aquele hangar a vida por exemplo pensando na parte do projeto a vida pós-tração com a bainha ela é muito mais complexa de fazer sabe? porque os vão vão ser maiores então vai ser mais mais perigoso também um serviço mais complexo e o detalhamento é por ter que fazer um traçado de cabo entendeu? é um detalhamento que tem mais tipo assim tem a plaquinha a gente tem coragem que tem que calcular ele requer mais tempo do que a peça que a gente já tem quase que catalogada a peça a gente já sabe essa peça ela vem tal vão tal carga a gente já tem uma então tem essa variação que aí entra na parte do projeto a gente sempre cobra por complexidade a situação e o tempo de engenharia que vai ser gasto para executar o projeto o que eu vejo nos construtores que a gente trabalha hoje para galpão aqui no interior de São Paulo a metálica ela está quase extinta para esses galpões grandes que a grande maioria dos galpões que a gente vem fazendo é sempre essas ligas protegidas ela está com um custo bem competitivo com a metálica hoje o aço é caro sim é mais barato do concreto e vai pouco aço vai pouca taxa de aço nessa proteção a minha parte era isso daí Gil eu queria perguntar o seguinte completando a colocação do professor Jefferson é extremamente importante a sua explanação e para aqueles que vão nos assistir acompanhar com certeza as dúvidas em relação a uma escolha de uma proteção foram tiradas mas assim uma preocupação que eu tenho e que eu gostaria de você compartilhar sua experiência eu sei da o seu comprometimento eu sei da sua idoneidade eu sei da sua dedicação na hora de fazer o projeto o meu medo é talvez é claro que você tem com certeza empresas parceiras de extrema confiança mas você já se deparou com por exemplo uma empresa que queria executar o seu projeto mas às vezes ela queria efetivamente economizar em algum ponto que pudesse prejudicar o seu projeto sim isso não ocorre é claro porque hoje no mercado tem empresas de todos os níveis dá até o seu D assim a proteção qual que é a vantagem da proteção contra isso que você fala ela já vai dar problema antes de montar por exemplo já teve caso de peças mal executadas com concretos de baixa qualidade igual a gente conversou porque a proteção ela entra em uma força absurda 200 100 toneladas por exemplo se o cara também não é um bom executor que cuidou do concreto que fez todo o procedimento correto para passar do projeto o dia que ele protenderá no chão a vida já estoura entendeu então para não ter uma proteção o cara tem que ter um capricho de controle técnico do concreto ter certeza que o concreto atingiu 30 MPA porque se ele aplicar aquela força a proteção ela já é uma prova de carga vamos supor a hora que você aplicar a força você está aplicando a força sem peso então você está jogando mais carga para cima sem ainda ter a carga que vai uma equilibrar a outra entendeu então eu diria que a você já consegue teoricamente ver no chão antes de colocar se ela vai dar certo ou não e aí a qualidade da peça a qualidade da peça outro sistema que a gente adota bastante para o cliente ter segurança que a peça foi bem executada então a primeira hora que ele protender é claro se a peça não rompeu ela aguentou a força já é metade do caminho que ela está bem executada porque ela resistiu aquele esforço e às vezes com um dia tipo 3 dias de vida 7 dias de vida então ela vai ganhar mais resistência no final e o outro ponto que a gente tem de controle para ver se a peça está adequada é as contra flechas então igual eu comentei que as peças elas erguem por exemplo no chão isso a gente passa um projeto então a gente fala lá no projeto essa peça estimativa ela tem uma contra flecha de 2 cm e o construtor ele mede se a peça não ergueu opa já é um indicativo que alguma coisa ele fez errado ou ele não aplicou a força correta entendeu ou aconteceu também caso de erguer demais ah mas por que ergueu demais porque o concreto estava fraco estava mole entrou a força antes mas realmente isso é uma preocupação séria a gente sempre tem a gente sempre faz o projeto como a gente tem parceiros fixos a gente confia muito em nossos parceiros mas não é um sistema construtivo para qualquer um usar sem responsabilidade diferente do que vocês fazem com total responsabilidade então isso é interessante Marco só para finalizar Vinícius em comparação aos projetos de concreto armado o custo também é diferenciado também por ser um método um pouco mais avançado aí quando comparado com o concreto armado ele é por por questões assim que tem menos pessoas fazendo esse tipo de projeto então é um projeto que pensando em concorrência hoje temos mais engenharia fazendo projetos simples do que complexo então ele já tem esse patamar mas não só por isso pela complexidade mesmo dele pela hora de engenharia envolvida e outro também é todo seu aprendizado para chegar onde você chegou teve investimento investimento nos equipamentos investimento na sua qualificação investimento do seu tempo de dedicação então isso aí acaba impactando né Gerson os caras vão achar que eu sou contador só falo de dinheiro só pode dinheiro vai servir o dinheiro é mas é boa são pertinentes as suas colocações entendeu para que efetivamente nós como profissionais Vinícius por exemplo está à frente desses projetos tenha o seu devido respeito o seu devido real precificação não caia numa situação de prostituição de precificação jogar lá embaixo porque a gente vê o gabarito né a gente vê toda a experiência que ele tem e dedicação então isso aí nós como profissionais temos que bater em cima no tocante A você quer algo bom você tem que pagar por sim com certeza isso aí gente então muito obrigado pela participação tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes que vai agregar muito na sua vida tanto pessoal e profissional e Vinícius em nome do Nunes Salesiano eu quero te agradecer a sua disponibilidade agradecer o seu carinho e atenção sempre com a instituição sempre com o lugar de onde você veio então assim nós o quanto pudermos proporcionar que estiver de estamos de portas abertas para receber você a qualquer momento cara seja muito bem-vindo dia que tiver oportunidade de estiver na região venha aqui falar com nós tá então muito obrigado obrigado na parte também sempre precisar de estar à disposição tenho muito orgulho da faculdade que eu saí de Salesiano e sempre estamos aí à disposição para estar compartilhando o conhecimento que a gente vem adquirindo na área na área prática de projetos combinado amém obrigado um abração fiquem com Deus até mais tchau tchau